Salmo 64 Olá queridos amigos, já estamos no Salmo 64. Neste Salmo é enfatizada a natureza tortuosa dos inimigos de Davi. A vida de Davi está cheia de conflitos. Ele é um rei com muitos inimigos. As provações continuam e Davi recorre a Jeová como refúgio. O mal está tão espalhado que pode chegar de muitas formas. É possível que este Salmo se refira ao incidente que aconteceu quando o principal conselheiro de Davi se voltou contra ele. O versículo 1 nos mostra como o mal pode chegar em forma de conspiração secreta ou de emboscada. Porque Satanás quer nos surpreender desapercebidos. Muitas vezes clamamos a Deus dizendo Ó Senhor, escuta-me, pois estamos desesperados a nos sentirmos nas mãos de um inimigo. Em nossos pontos mais fracos é onde Satanás ataca, mas o próprio Deus derrubará os nossos inimigos, sejam físicos ou espirituais. Davi termina o versículo 1 dizendo Talvez hoje seja o terror de perder a pessoa que você ama, ou de ser sua família, seu trabalho, ou medo de ficar sozinho em sua vida, ou como no caso de Davi, medo de uma pessoa que se volte contra você. Davi logo expressa dizendo Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Claramente, havia pessoas que planejavam esquemas contra ele. Com o maior desespero, Davi pediu Esconde-me em sua vida. Talvez você precise se esconder de alguém que o atormenta dia e noite. Talvez esta pequena reflexão esteja sendo lida ou ouvida por uma pessoa que sofre de violência doméstica ou laboral. Você se sente nas mãos do inimigo? Lembre-se que o melhor refúgio está em Deus. Davi descreve as pessoas que falam contra ele. Ele diz Eles afiam a língua com uma espada e apontam com as flechas palavras amargas. Assim, geralmente as palavras proferidas contra nós acabam sendo os ataques mais dolorosos que podemos ter que enfrentar. Se confiamos em Deus, tais ataques não nos machucarão. Estar com Deus é ter a certeza de que tudo está bem, por mais difícil que seja o caminho. Finalmente, nos versículos 7 a 10, podemos observar o grande amor e poder de Deus sobre o inimigo. Em resposta, eles reconhecerão a obra de Deus e entenderão seus feitos. Em contraste, os justos se alegrarão diante do Senhor e confiarão nele. Todos os retos de coração se alegrarão. Deus lhe oferece o tempo todo a sua mão de graça e consolo. Você decide se vai segurar dessa mão ou não. Talvez existam problemas em sua vida que os olhos humanos não tenham solução. Talvez, como Davi, haja pessoas que querem destruir sua vida. Somente Deus é a solução. Somente Deus é o caminho à paz. Deus é vida. E Ele quer dar essa vida para você. E hoje, seu dia e o dia da sua família, seja abençoado. Amém.